Estão falando pra você comentar, Zé, de um dia que você foi amarrado na trave. Foi. Eita! Quem foi que te amarrou? Por que te amarrou? Todo mundo me amarrou. Te amarrou por quê na trave? Porque eu era muito folgado, velho. Eu brincava, eu zoava todo mundo. E quem foi que te amarrou? O Marcel... Não, todo mundo me amarrou. Todo mundo brincou, né? Só que, assim, todo mundo tava lhe dando porrada, que a gente, na verdade, aquele tipo de brincadeira, que hoje ele ia falar que estava... Mas era uma brincadeira nossa mesmo. Tava levando super na boa, tomando pancada ali e ficando. Só que o Marcel, na época, pegou a bola e não tinha como eu defender o meu rosto, porque como eu tava amarrado, se a bola pega na trave, você pega na trave. E o Marcel pegou a bola e deu um chute. E o Neymar ficou muito puto, velho. Te defendeu? Sim, o Neymar ficou muito puto com ele. Depois ele queria brigar com o Neymar. O Neymar, sabe? Eu lembro dessa treta. É, eu lembro que saiu também uma polêmica. É, e assim... Aliás, aquele time tudo que fazia era polêmico. Tudo que aquele time fazia... Se não rola nem a briga entre o Neymar na época e o Marcel, nem nem fala nada, porque eu apoiei muito mais depois no vestiário do que na trave. Eu apoiei muito mais no vestiário do que na trave. Na trave era, sabe? Aquilo ali, cara, era daquele jeito. Então, mas como ele viu que, no caso ali, poderia acontecer um negócio sério, que ele ficou bolado com o Marcel, com o Marcel na época, né? E... Se eu não me engano, acho que o Marcel depois... Eu não sei se o Marcel ficou lá depois disso. Eu acho que o Marcel não ficou, hein? É, eu não lembro agora. Eu lembro dele sair meio vazio. É? Não lembro. Então, foi isso. Mas assim... Você lembra? Você lembra, Nath? A Nath é uma ciclopédia aqui. Não, o Marcel também não lembro, não. Não, eu sou zero em ciclopédia. Era doideira. Era doideira.